Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais de como executar comandos no terminal de uma forma igual um hacker. A ideia aqui é a gente entender como manipular as execuções, os binários dentro do terminal. Então a gente tem aqui, como eu disse, a gente tem aqui um script. Esse script ele traz para a gente aí... Deixa eu visualizar ele por aqui melhor. Ele traz uma mensagem baseada no parâmetro, executa uma mensagem de erro baseada também em um parâmetro. Aqui ele tem uma função que faz um cálculo. A ideia desse cálculo aqui é gastar tempo de processamento. Normalmente ele demora um segundo para executar isso aqui. E eu tenho aqui um gerador aleatório de mensagens, ou seja, para cada 10 mensagens, uma mensagem é de erro. E em vez de ele fazer um slip, ele vai fazer um cálculo mesmo. Ou seja, eu vou deixar ele realmente executando tempo de processamento, tá? Então eu vou sair aqui. Outra coisa importante é que quando eu executo o meu binário, ele tem que estar com a capacidade de executar, tá? Lá no permissionamento do arquivo. Se ele não tiver com o formato X, que é o de execução, eu não consigo executá-lo, tá? A gente aprendeu isso nas aulas anteriores, mas é importante relembrar, tá? Então basicamente o que eu vou fazer aqui é gerar um loop. Vou colocar aqui um ID, né? A gente aprendeu que a gente pode jogar isso para um arquivo de saída, né? Que eu vou chamar aqui de log. E eu vou lançar aqui a saída para um arquivo de erro. Ah, eu vou deixar... Não, na verdade eu vou deixar no mesmo arquivo. Não tem problema. A gente aprendeu que a gente pode deixar no mesmo arquivo, tá? Só que agora eu vou usar aqui o e-comercial para colocar ele em background. Fiz isso, ele gerou aqui esse PID, né? Posso dar um PS ao X aqui e procurar por loop. Ele vai trazer aqui para mim essa linha aqui e eu tenho esse PID aqui e esse PID. Esse PID é a identificação do meu executável, tá? E aqui mostra que ele está executando, que é o meu status, tá? Se eu acessar aqui a documentação do PS e procurar por stat, a gente vai ver aqui, ó, que eu tenho aqui o R, né? De executão, ou seja, ele realmente está executando. Tem o S de que dá interrupto, né? Devido a algum comando de slip. E tem aqui o T, que é quando ele foi parado, né? Ele está estopado por causa de algum comando específico. Aí tem os outros aqui, etc. Aqui também tem outros comandos aqui, né? Mas no geral esse mais aqui significa que ele é um foreground, né? Ele está rodando em background. Então eu deixei esse cara rodando, né? Se eu der um jobs aqui, ele traz para mim a execução desse cara. Aí vamos supor que eu quero executar outro job, né? Eu quero executar mais um job. No caso aqui vai ser o número 2, tá? Vou executar aqui. Vou jogar ele também aqui em background. Está rodando em background. Deixa eu dar o jobs aqui agora. Tem os dois rodando, né? O 1 e o 2. Se eu consultar os meus arquivos, no caso o meu arquivo de log, ele vai trazer para mim aí tanto a saída do 2 quanto a saída do 1, né? Porque os dois estão escrevendo no mesmo arquivo, tá? Isso é interessante. Se eu quiser subir um terceiro arquivo, eu posso? Posso. Posso subir o terceiro arquivo. Só que aqui a gente vai fazer diferente. Eu não vou colocar o e-comercial, tá? Se eu não colocar o e-comercial, o que vai acontecer? Ele vai consumir o meu terminal. O meu terminal está preso. Nenhum comando que eu fizer aqui mais funciona. Posso executar aqui qualquer comando e nada disso aqui vai funcionar. Na maioria das vezes o pessoal vai dar um ctrl-c, né? E vai matar o processo e vai executar ele de novo dessa forma, tá? Que é também uma opção. Só que você não precisa fazer isso, tá? Você pode fazer dessa forma, né? Vamos subir aqui um quarto. Ele aqui para o terminal. Eu posso simplesmente fazer o quê? Um ctrl-z. Se eu fizer um ctrl-z, olha que interessante. Quando eu fizer o meu psal-x, na verdade, quando eu fizer o meu jobs, né? Aqui no meu jobs já vai mostrar, né? Os que estão rodando e os que estão parados, né? Se eu fizer isso no meu psal-x, ele vai trazer para mim aqui todos os quatro. E o que está parado vai estar com o t, né? Lembra que a gente aprendeu sobre o t? Bacana. O que eu posso fazer aqui? Basicamente, eu posso simplesmente digitar o comando foreground, que eu vou jogar ele para background, tá? Aí, desculpa, para foreground, eu vou jogar ele para o meu controle, ele está sobre o meu controle, né? Então, se eu der um ctrl-z, eu paro ele e se agora eu fizer um background, eu levo ele para o fundo. Ou seja, a partir de agora ele roda sem me incomodar. Está ali rodando. Se eu executar o psal-x aqui, está ali os quatro rodando. Ah, beleza, ele está rodando, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o meu arquivo. Como é que está sendo escrito no meu arquivo de log. Está escrevendo, né? Escreveu aqui todos os quatro, né? Está, beleza. Então, está escrevendo, bonitinho. Vem aqui o jobs. Perfeito. Eu quero pegar, por exemplo, o job 3. Como é que eu faria para capturar o job 3? Muito simples. Eu faço jobs, porcentagem 3. Eu capturei ele para mim. Aí, a partir de agora, eu jogo um foreground. Se eu joguei aqui em foreground, significa que a partir de agora ele está no terminal. Então, ele agora está no meu terminal, está sob o meu controle. Eu posso simplesmente fazer um ctrl-c e matar esse cara, né? Aí, a partir daí já não existe mais. Se eu olhar aqui agora, no meu psl-x, ele também não existe mais, né? Eu acabei de matá-lo. Beleza? Então, agora eu matei o job 3. Na verdade, o job 4, né? Que foi o último que eu peguei. Morreu. Agora, eu tenho esses jobs aqui. Por exemplo, eu quero pegar o job 1, né? Então, eu vou pegar aqui o job 1. Na verdade, eu vou pegar o job 2. Capturei o job 2. Ó, o job 2 é esse cara aqui. Se eu fizer agora um foreground, eu trago ele para a tela de novo. Meu sob controle. Eu dou um ctrl-c e eu matei ele. A partir de agora, eu tenho os jobs rodando. Tá? O que é importante a gente entender aqui? É que é uma forma de eu controlar o que está sendo executado no meu terminal. Óbvio que isso aqui, você não vai fazer isso com frequência, né? Mas, muitas vezes, você está precisando rodar serviços no seu servidor, né? Então, às vezes, você precisa rodar um post, rodar um Apache. Aí, acaba que eles estão rodando com o usuário, né? No perfil do usuário. Você precisa jogar para o background. Direcionar a saída de log, a saída de erro. Então, essa é uma forma de fazer isso. A outra forma de matar o processo é utilizando o comando kill, tá? Mas aí, a gente vai falar sobre o comando kill especificamente numa aula específica, tá? Mas, no geral, basicamente, você seleciona aí o PID e mata o processo, tá? Posso fazer isso com todos eles. Beleza? Aí, a partir de agora, eles ainda não existem mais. E se eu olhar aqui no jobs, eles já não aparecem mais porque foram todos finalizados. Beleza? Então, essa é uma forma de trabalhar com o terminal. Essa é uma forma aí de você utilizar o foreground, o background, né? Para jogar aí os jobs, tá? E a partir do momento que você joga ele para foreground, você consegue aí dar um ctrl-c ou um ctrl-c para matar o processo ou um ctrl-z para jogar ele para o modo stop. Aí, a partir daí, você pode definir se ele vai para background ou para foreground, perfeito? Então, só para a gente finalizar aqui, eu rodando o meu processo. Deixa eu abrir aqui um processo de novo. Rodando um processo sem o e-comercial, né? O binário fica em foreground, a partir daí, eu posso dar um ctrl-c para matar o processo ou um ctrl-z para jogar ele para stop. Aí, a partir daí, eu posso ou usar um bg para jogar em background ou um fg para voltar com ele para o meu controle, né? Então, se eu dar um ctrl-z aqui e bg, eu jogo ele para background. Se eu dar um jobs, porcentagem, no caso jobs aqui, e chamar a porcentagem do que eu quero, ele traz para o meu controle, eu faço um foreground de novo, a partir daí, ele está sob o meu domínio, eu posso dar um ctrl-z, tá? Ou vou usar o comando q aí que a gente vai aprender nas próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.